Esse vídeo é um recorte da live que foi transmitida em 29 de novembro no site roxinho.tv barra Mural Científico e contou com a participação da Júlia Jacoldi, a Juju do canal Matemaniaca. Pra não perder as próximas, siga o Mural Científico nas redes sociais e no site roxinho. E... Lucas, eu pensei numa coisa. Já sei, não, segura as pontas. Isso, eu vou me jogar daqui, né? Exato. Daí o poder da física vai te levar pra tu lado. Uuuu! Agora a gente publicou um... Cheguei! Sim, sim. Bota um portal aqui e outro aqui pra mim, por favor. Você consegue colocar um ali? Consigo. Perfeito. Pode ir. Obrigado. Deixa eu só... E agora o outro... Provavelmente eu vou te jogar daqui pra onde? Não, porque... Deixa comigo, eu já botei o portal antes. Esse aqui é só eu que tenho acesso que eu consigo ver. Porque é um aqui, ó. Ah, tô vendo, tô vendo. Tadá! Ô, louco, aí sim, hein? Agora sim, aperta o botão. Nossa, resposta demais. Olha lá, a bolota, caiu. Bolota, caiu. Será que eu morro, você vai me jogar? Não. A gente já roubou, a gente é forte. Tá, onde tem que colocar essa porcaria? É aí, será? Sim. É só colocar a bola aí. Ah, boa. Tadã! Easy demais, easy do Chris. Vem cá, vem cá, vem cá. Como que eu faço? Eu não sei fazer o high five. Tô triste. Faz aí. Aê! Uh! Juju, me fala uma coisa. Com o que você trabalha? Nossa, eu sou da vida, né? Eu sou doida. Não, sim, mas eu digo que eu sou dentro da área de matemática. Não, eu não trabalho com nada além da área de matemática especificamente, né? Vamos lá. Na verdade, eu cumpro os três pilares. Eu tô estudando as matérias do mestrado aqui no INPA, eu sou professora e faço divulgação. Justo. Tá fazendo mestrado em que ano? Matemática pura. A gente não escolhe área, né, tecnicamente. A gente pode escrever alguma coisa, mas matemática pública eu estigo no doutorado só. Ah, saquei. Funciona diferente, então. Tipo assim, tem como você, se você estiver na graduação e já tiver, fazer uma IC, se identificar com o tema, você pode sempre ir se aprofundando, sabe? E já ir trabalhando com isso, estudando, né? Mas o seu primeiro resultado original é esperado que você faça isso no doutorado, sabe? Nossa, que sonho. A gente aqui na biologia tem que estar publicando desde antes de ter nascido, se possível. Você tá dentro do laboratório e você já tá publicando coisa, né? Sim. Pra galera. É meio doido, né? Exato. Se você conseguir publicar nos seus primeiros seis meses de vida, sim, seria um grande diferencial. Vamos lá. Ah, a Carol fez uma pergunta legal. Carol fez uma pergunta legal. Como que funciona a pesquisa na matemática? Vai respondendo enquanto eu penso aqui no desafio. Vamos lá. Como funciona a pesquisa na matemática? A gente tava falando aqui no início da live, não sei se você tava por aqui, Carol. Mas a gente tava falando sobre, por exemplo, os problemas do milênio, sabe? Tem várias perguntas na matemática que não foram respondidas ainda. Existe pesquisa em matemática porque tem pergunta que não foi respondida. Ixi, ó, tem um botão aqui. A gente deve... Com certeza tem um... Sim. Olha, vai ter que ir lá do outro lado, ó. Sim. É, tem um infinito ali pra te arremessar. É, tem um infinito ali pra arremessar de novo. Mesmo esquema. Vai ganhar... Ó, tem que... Ah, e ó, o botão deve... Ali em cima pra arremessar da pessoa por lá. Cadê um botão que sobe essas placas aqui, ó? Hã? Tá vendo que tem placas aqui? Vamos ver. Então, deve ter um botão que ative essas placas, sabe? É esse botão aqui, ele faz isso. Mas, não adianta... Calma aí que eu já te respondo, Carol. Não adianta ir até ali porque você não vai conseguir subir. O que dá pra fazer, ó... Tem um infinito que dá pra fazer pra lá. E daí aqui em cima tem o... Tem o bagulho pra lançar a pessoa do outro lado. Ô, como você subiu essa rapaziada aqui? Com esse botão aqui. Ah, boa. Então, beleza. Vou te jogar pro lado de lá, hein? Sim. Pegar a bolota. Sim, pode ser. Você quer me jogar ou você quer que eu te jogue? Tanto faz. Posso entrar no infinito aqui? É, entra no infinito. Isso, enquanto eu vou fazendo, você vai respondendo. Não, tem que ser o caso. Ah, é. Você que tem que fazer. Entra aí. O lance é o seguinte, Carol. Como que funciona? A gente entra na graduação. E aí, a gente aprende um tanto de matemática. De várias áreas, diversas áreas. Álgebra, análise, geometria, topologia. Um tanto de coisa. Aí, quando a gente... Ah, você pode fazer a iniciação científica, experimentar uma área, né? Conhecer e tal. Se você for... Mas a iniciação científica da matemática, ela funciona como? Você vai se aprofundar dentro de um topo. Então, você vai pegar um capítulo de um livro pra ler junto com o seu orientador. E aí, você basicamente não vai fazer nada de inovador, sabe? Não é esperado que você faça nada de inovador. Se você quiser, é bom. Mas se você não quiser, também... Tipo, se o seu artigo for... Lir esse negócio aqui e descrever os processos, os triviais, né? Enfim, fazer contas históricas, a coisa toda. Já tá de bom tamanho. Agora, quando você vai pro mestrado... Olha lá, Fih, já colada. É. Quando você vai pro mestrado, o lance é que... Esse E aqui... Olha lá. Ai, perdi a bola. Não, é porque tinha que... Tá, agora eu entendi. Pra que serve isso aqui. Isso. Cadê a bola? Traz ela pra cá. Deixa eu agarrar ela. Agarra ela pra cunha. Ih, já tem tempo, né? Não. Ah, é o tempo pra você ficar de pé aí. Isso. E aí, a gente tem que levar essa... Ah, amigo, se liga. Você vai ter que abrir algum portal em algum lugar. Porque não dá pra passar por isso, né? A gente vai ter que jogar... É. A gente vai ter que jogar a bola ali por cima. De algum jeito. Estou olhando como faz. Eu cortava aqui. Coloca ela em cima da plataforma. Ah, amigo, já sei. Vai você lá em cima e eu vou ficar segurando aqui, ó. Aí você agarra ela. Boa. Enfim, continua ela. Aí, quando você vai pro mestrado, o esperado é que você continue se aprofundando. Tipo, no meu caso, eu optei por fazer um mestrado super amplo. Porque, tipo, eu estudei oito anos na minha vida matemática e licenciatura, né? Então, eu estudei educação matemática. Congresso, tudo, as coisas, tudo que eu fiz na matemática foi na área de educação. Agora, eu optei por fazer um mestrado num lugar que vai me dar uma formação ampla da matemática, sabe? Mas a galera já costuma chegar lá ou já tendo uma intenção, assim, sabendo alguma coisa da área que vai seguir. E aí, tipo assim, por exemplo, o mestrado que eu estou pretendendo fazer, né? Que eu me inscrevi aí e não tive nenhuma resposta ainda, o do IMPA, você nem precisa publicar nada no final do seu mestrado. Isso é muito doido, né? Nossa, que sonho. Você só tem que ir estudar na matemática. Que sonho. E aí, quando você entra no doutorado de matemática, aí é o seu período mais difícil de todos, né? Porque a prova de qualificação é uma prova extremamente difícil, que, tipo, você tem que... Mano, é uma prova que vai te cobrar muito, que a galera vai te colocar na parede, pipipipopopó. E aí, no final, é esperado que você prove o seu próprio teorema, né? Tipo, teorema jacolge aí. Nossa. Então, você tem que criar um teorema novo pra se formar em doutorado? Você respondeu uma pergunta que é nova, automaticamente você criou um teorema e ele... Porque ele é seu, você que demonstrou. Fascinante. E aí, depois disso, você segue na sua área, né? Tipo, tem várias áreas na matemática. Tipo, lógica, análise, geometria. Aí tem as coisas que se integram, né? Tipo, ah, geometria algébrica. É muito doido, porque você vai ficando muito específico, né? É muito comum... Muito comum, por exemplo, o ICM, que foi o maior evento de matemática que a gente tem no mundo, que aconteceu a última edição dele aqui no Brasil, que é um congresso de matemática. Ele não é, tipo, de análise complexa. Ele não é, tipo, sei lá, geometria algébrica, geometria simplética. Ele não tem um tema específico. Ele é de matemática. É muito comum os matemáticos que não são, por exemplo, dos sistemas dinâmicos, olhar a palestra dos sistemas dinâmicos e não entender nada. Porque a galera fica tão específica de um assunto que é importante ter esses eventos de... Que é um evento de divulgação mais a nível superior, né? Para as galeras saberem o que está acontecendo cada um na área do outro, entendeu? Então, tipo, vai alguém lá de geometria e vai falar, olha, os resultados importantes que a gente demonstrou recentemente são esses. A gente tem usado esse tipo de técnicas de demonstração, né? Esses daqui são os problemas que estão... Que a gente está se debruçando, né? E tal. E aí, tipo, basicamente essa comunicação rola entre os próprios matemáticos e é assim que a gente consegue realmente desenvolver a ciência, né? Então é muito doido, porque a gente vai ficando muito específico dentro da matemática. E a gente não consegue ouvir o que o nosso colega da sala do lado faz. Justo. Porque, tipo... Esse é um problema, acho, em todas as áreas. A biologia também tem essas coisas de especificidade, mas eu imagino que a matemática seja realmente pior, porque você começa a falar outra língua, praticamente. Você vira e fala assim, ah, defendi meu doutorado. Quantas pessoas lêem seu doutorado? Dez. Tipo assim, é ridículo, sabe? Tipo, ler tranquilo, sabe? Sem ter que fazer pergunta, tal. Tipo, realmente estuda aquilo que você está fazendo. Dez pessoas no mundo. É muito doido, sabe? É foda. São os números bem absurdos. Sim. Eu também trabalho com umas coisas que, tipo, o meu primeiro projeto de mestrado acabou não dando certo, mas era um negócio que, tipo assim, tinha a gente e acho que mais um grupo trabalhando com aquela proteína, sabe? Aham. Então, tipo, é bizarro quando você vai especificando negócios, começa a ficar com, tipo, duas, três pessoas que trabalham com aquilo no mundo. É, por isso que é tão importante, né? A gente ter dinheiro na ciência, promover que você vá até conhecer, né? Os outros laboratórios, que você faça parte de congressos, pra sua galera se interagir. Tipo, a gente tem ideias inovadoras quando a gente junta áreas, né? Então, é bem importante. Migo, tem botões lá em cima, você tá vendo? Sim. E eu já tô vendo, ó. Tem que fazer o infinito aqui. E daí eu imagino... E projetar aqui pra cima, ó. Essa vez, ao invés de arremessar pro lado, vai arremessar de baixo pra cima. Então, entra aí no infinito. Tá. É muito doido, né? Assim, isso é um negócio... Sim. Maluco. Maluco.